E foi liberado agora há pouco o trânsito na rodovia Campinas-Mogi, na altura de Jaguariúna. Por volta das 9 horas da manhã, um acidente envolvendo um caminhão e um carro interditou a pista no sentido Campinas. Segundo a concessionária, o carro entrava na rodovia pela alça de acesso quando passou na frente do caminhão, que não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira do carro. A carreta que estava carregada de areia tombou e a carga ficou espalhada pela pista. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Um desvio para os motoristas precisou ser feito pela alça de acesso. Houve um trabalho de limpeza das faixas, que terminou agora há pouco, então, faixas liberadas na Campinas-Mogi.